Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma manhã que salvou a minha vida por muito tempo. Como simular 60 fps filmando em 30. Sabe que pra ficar perfeito você tem que ter uma alta velocidade do obturador. Ou seja, gravar em situações que você tenha mais luz pra você poder fazer isso. Mas eu já gravei em várias situações em baixa luz e deu certo do mesmo jeito. Vou ajustar aqui minha câmera, jogar a velocidade pelo menos pra 1 barra 2000, 1 barra 4000. Quanto mais melhor. E vou gravar. Aqui no Premiere é a etapa mais simples de todas. Você seleciona os clipes que você quer, você só joga aqui no timeline. Daí a gente seleciona, clica com o botão direito, Speed Duration ou Velocidade e Duração se tiver em português o seu. E aqui você pode jogar até uns 50% que eu acho que vai ficar bom o resultado. Aqui embaixo você seleciona Optical Flow. O meu tá em inglês, se tiver em português vai ser Fluxo Optical. Você só dá um OK aqui. Eu vou fazer com esse aqui também. Aí ele vai vir, vai ficar tudo vermelhinho. Você só faz uma seleção pra pré-renderizar. Clica aí pra selecionar o ponto inicial e O pra selecionar o ponto final. Posicionar a agulha. Dá um Enter. E ele vai começar a pré-renderizar. Depois disso tá pronto. Tá aí o seu efeito maravilhoso. Muitas vezes você vai ter alguns resultados estranhos. Como aqui que tá dando flicker aí. Piscando tudo. No meio da luz do sol. Mas muitas outras vezes, como esse take aqui, se eu for fazer, você vai obter um resultado muito bom. Foi isso aí o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.